Verbal, professor Antônio. Ah, é? Eu estava propondo que não concluíram ali. Então, o estado já está dado. Eu só vou ficar aqui acompanhando, porque o pessoal está para entrar. Eu tenho que ir aqui. Vai lá, Antônio. O professor Antônio me pediu só para rapidamente comentar algumas coisas. Eu participei do programa anterior. E o PRH foi criado a partir do estabelecimento da Lei do Petróleo, em 1999, 2000, quando ela passou a vigorar. E um dos aspectos foi a criação de um programa, por parte da Agência Nacional do Petróleo, para fomentar um programa muito específico, voltado para a área de petróleo, que no início era muito focado realmente em petróleo e gás. E hoje é bastante abrangente para a energia, de forma geral, inclusive biocombustíveis inováveis, toda a parte da energia, recuperação de áreas degradadas e tudo. O primeiro edital foi em 2000, 2001. E aí a gente tinha, tivemos dois programas na universidade, um que era geologia e engenharia civil, e o outro que era engenharia química. E esses programas foram muito importantes no aspecto de criar uma sinergia, inclusive entre grupos que, assim, passaram a trabalhar de forma muito integrada. Inclusive várias coisas que temos hoje, né, projetos realizados, colaborações vieram justamente da integração desses grupos via o PRH. Então, basicamente, é um programa voltado para a formação, mas com um viés muito específico. E uma das coisas muito fortes, né, durante todo o período de aprendizado, né, do primeiro, digamos assim, do primeiro edital, que foi de 2000 até 2018, quando a primeira forma de programa foi encerrada e foi refundada. E aí saiu o edital em 2019. Em 2018, 2019, tivemos a aprovação de mais quatro PRHs. E aí esse PRH, né, que tem um viés, assim, bastante multidisciplinar e interdisciplinar, que é algo também muito importante e contou bastante na aprovação do programa. E um viés muito importante é a questão da avaliação do que era produzido no programa. Durante todo esse período em que existiu, né, e tivemos o programa funcionando, chegou a ter 42 programas, né, em mais de 20 universidades, acho que eram 27 universidades. E um viés muito importante era a qualidade, né, o aproveitamento do que era feito. Então, tanto existe uma busca pelo aprimoramento interno, então tínhamos vários seminários, como esse que estamos realizando, uma constante revisão do que era produzido pelos alunos, né, apresentações internas para que todo mundo soubesse o que todo mundo estava fazendo e aí acontece muita sinergia, interação, conexão entre coisas que estão sendo feitas e uma avaliação que é feita pela INP anualmente. Então, anualmente o programa é avaliado, os programas são ranqueados, inclusive a distribuição de recursos segue a questão de qualidade do que é produzido. Isso envolve tudo, prêmios que os alunos ganham com seus projetos, publicações, etc. Então, esse aspecto sempre foi muito bom. E hoje várias coisas que alguns grupos que participaram do PRH desde o seu início, na UFPE, por exemplo, em 2000, 2001, eles colhem esses frutos, né, dessa, vamos dizer assim, desse aprimoramento, né, da visão da qualidade interna da execução de um programa. E, então, esse seminário, uma coisa que a gente discutiu com o Antonino, inclusive recentemente, é por isso que o tempo é bem curto, né, esse seminário, ele tem dois aspectos. Existem os seminários que são realizados internamente, como esse, que é para um aprimoramento nosso interno, uma busca interna da melhoria do que é feito, e existe a avaliação externa. Então, assim, os seminários, eles não são, inclusive, os que a agência faz, né, a gente ainda não sabe qual vai ser o modelo completo, ele não é voltado para análise técnica do que o aluno faz. Isso somos nós, né, os orientadores da comissão gestora, que avaliam o que vai sendo produzido, etc. Mas, basicamente, o que fica em foco, né, no caso da avaliação, por exemplo, anualmente, é solicitado que alunos de graduação, pode, de doutorado e mestrado, mostrem os seus melhores trabalhos. Então, o que é observado, né, eu coloquei um slide, né, de um artigo, de um arquivo de avaliações anteriores, então, é importante ficar sempre claro, e isso era sempre cobrado, né, dos programas, que os alunos trabalhassem em gargalos tecnológicos. Então, assim, tem o viés acadêmico, mas cada vez essa questão do que é fornecido como produto, né, para problemas específicos da indústria, de diversas naturezas, né, encontrados na cadeia de produção e aproveitamento de energia. Então, por exemplo, a motivação, isso tem que ficar claro, né, nas apresentações, qual é o objetivo em si do trabalho, que tem o seu arcabouço técnico, qual seria essa aplicação na indústria do petróleo, e quais os resultados que se espera obter nesse modelo mais de aproveitamento que a gente faz. Então, é sempre bom que as apresentações internas, que elas sejam curtas, e que fique claro, assim, de que forma foi observado um problema, e como se quer tratar aquele problema, ou se busca aquele problema, a partir da expertise colocada pelos orientadores e pelos governadores, grupos de pesquisa. Então, anualmente, é feita uma avaliação em que o programa é avaliado desde o seu coordenador, o seu PV, que é, vamos dizer, é um braço direito, é um braço executivo que auxilia o coordenador, e, principalmente, a produção dos alunos. Então, são feitas avaliações, apresentações, e a avaliação é bem crítica nesse sentido, ou seja, o que é que os projetos em si, né, os mestrados e doutorados, principalmente, eles trazem em relação aos problemas que a indústria enfrenta. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar, né, eu fui bolsista de doutorado, e depois também fui PV do programa do PH26, então tem uma longa história com o programa. Existe uma perspectiva de que haja um aporte maior de recursos, né, da indústria no programa, então a gente espera que haja um aumento de bolsas e uma melhoria, né, inclusive uma abrangência maior de alunos no programa, e seria essa mais a mensagem, eu acho que é um programa que foi muito importante para a formação de muita gente na universidade, em diversas áreas, né, das engenharias e da ciência, de forma geral, e essa seria a mensagem, assim, um foco muito grande nessa questão, principalmente de ataque a problemas, a gargalos tecnológicos que a indústria tem, o que vai fortalecer muito a, ou seja, o programa que é feito conjuntamente. E os seminários, eles têm esse aspecto, né, por isso que o Antonino quis fazer, a gente está nesse período de afastamento, mas ele tem esse aspecto de agregar, ou seja, é um grupo muito unido em torno de um, né, de uma interatividade, uma busca pela melhoria, né, do que é produzido em termos acadêmicos e de inovação de tecnologia. Então, seria essa a mensagem, né, e inclusive como nós fizemos parte do PRH em Italiou, alguns professores, eu fiz, Darlan fez, o Paulo Lira, então ficamos à disposição, né, para qualquer dúvida dos docentes que estão participando, o Antonino está muito integrado nisso, e eu acho que vai ser um PRH muito importante pela questão da força dele estar nessa multidisciplinaridade, né, se observarmos as áreas, né, que estão envolvidas, eu acho que é algo muito, muito importante. Seria isso, obrigado. Antônio, muito obrigado. Eu acho lógico, todos já entenderam, né, a importância desses seminários, sobretudo, não é, para que haja essa integração, esse conhecimento, que todos nós tenhamos conhecimento de que cada bolsista está executando as pesquisas e que, sobretudo, possa haver uma integração, não é, entre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas por cada bolsista, por cada membro do PRH. Eu faço de imediato para a Helder, para que a Helder possa fazer a sua apresentação. Vocês viram ali na ordem, o primeiro é Helder, então, Helder, você, nós definimos as regras, né, cada aluno terá, cada bolsista, 12 minutos, nós pedimos o máximo entre 10 e 15 transparências, e nós teremos uma comissão, viu, Helder, que vai fazer a avaliação do seu plano e da sua apresentação como um todo. Por favor, Helder. Sim, sim, eu vou apresentar aqui a tela. Eu acho que o senhor está apresentando. Não, é o professor José Antônio. É. Antônio, tu pode liberar aqui. Eu não sei nem como é que eu libero a tela para o... Se você colocar para apresentar, Helder, você derruba, Antônio. Ah, é? Veja aí se você consegue, Helder. Ah. Conseguiu, Helder, derrubou o Antônio? Oh, no bom sentido, né? Conseguiu apresentar? Acho que consegui. Apareceu aí? Tá, tá, tá aparecendo. Bom, tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo, sim, Helder. Pode começar, fica à vontade. Eu vou cronometrar, porque eu sou o maior cronometrista. Sim, sim, eu vou cronometrar aqui também. Por favor. Bom, boa tarde, então, para todos, né? Me chamo Helder, como já foi dito aí. Sou face de engenharia de energia na UFPE. Na presença aí do professor Emmanuel Dutra, que é meu orientador. Também tem o professor Jorge, que está auxiliando também. E o aluno de minha estado de carro, que também está assistindo aí, que é juntamente com ele que a gente está tocando aí essa pesquisa. Bom, o nosso pronto trabalho é justamente esse, é a avaliação da extração de etanol por arraste gasoso na produção de biodiesel pela rota etílica, certo? Introduzindo aqui de maneira breve, trago aqui a problemática referente ao aquecimento global, né? Que é uma problemática já bastante discutida, mas que não perde a relevância e a cada dia mais é discutido, é visto a necessidade de aumentar na matriz energética a representação de fontes renováveis, né? E o biodiesel vem juntamente com essa frente, né? O biodiesel chega como alternativa no setor de combustíveis, né? Já tem vários pontos de energia sustentável, renovável no setor elétrico, e o biodiesel vem como essa alternativa no setor de combustíveis. Continuando aqui, o biodiesel, ele tem como principais matéria-prima a fonte de ésteres, que é o óleo, o óleo vegetal, na maior parte, e o álcool, né? O álcool de cadeia curta, que pode ser o metanol ou o etanol. O metanol, ele domina a produção de biodiesel atualmente por um fator bastante importante, que é na sua produção, né? Na reação de transesterificação. Após ela, o metanol, ele, diferente do etanol, a mistura é de fácil separação. Os produtos da reação, eles se separam de forma fácil, por decantação, coisa que não acontece no etanol, que justifica essa escala, essa larga produção, essa larga utilização do metanol na produção do biodiesel. O trabalho da nossa pesquisa, ele é justamente esse, né? De reverter essa situação, de contornar esse problema que o etanol traz na produção do biodiesel, né? Que forma essa emulsão, essa mistura emulsificada que dificulta a separação do biodiesel, né? Impossibilitando o seu isolamento, coisa que acontece de forma, assim, fácil no metanol, quando se utiliza o metanol na produção. E o fluxo da nossa pesquisa, o objetivo é justamente esse, contornar esse problema que chega na utilização do etanol na produção do biodiesel. Nosso objetivo é justamente esse, avaliar a contribuição da recuperação do etanol na mistura, do arraste dele, né? A contribuição do arraste, da recuperação dele, na separação da mistura, né? No isolamento do biodiesel. Avaliar também a influência das variáveis no processo de arraste, né? Durante o arraste, alguns parâmetros são de grande relevância, que, por exemplo, a vazão do gás, que a mistura vai estar submetida, o arraste, né? A temperatura em que o arraste vai estar acontecendo, e o tempo de arraste de fato, né? A gente vai avaliar a influência dessas variáveis durante o processo de arraste, e, por fim, avaliar as propriedades fisico-químicas do biodiesel que foi produzido, né? Um biodiesel de qualidade que esteja em conformidade com as propriedades e as normas da NP. Esse faz parte dos nossos objetivos. Essa parte de relevância ao tema, que eu trago também de maneira breve, que, apesar do Brasil ter essa larga produção, esse exemplo de país em relação à utilização de energias renováveis na matriz energética, né? Enquanto a média mundial fica na casa ali dos 13%, o Brasil tem essa participação de renováveis na casa dos 40%. E, apesar de que a participação do biodiesel na matriz vem crescendo, né? No centro do transporte vem crescendo, com a porcentagem dele aumentando em relação ao diesel que é comercializado, né? Esse ano chegou a 12% e a cada ano aumenta 1% em casa no diesel comercializado, de modo que em 2023 chegue a 15%, né? Do diesel comercializado, 15% seja de biodiesel. Apesar desse crescimento, o setor energético, o setor de transportes, né? O consumo energético no setor de transportes, ele ainda é predominantemente de origem de combustíveis fósseis, né? Só o óleo diesel, ele representa aí 44% do consumo energético, ainda tem a gasolina e é necessário, tem essa necessidade de trazer também, aumentar a participação de combustíveis renováveis no setor de transporte, visto que é justamente no setor de transportes que há a maior emissão de gases de efeito de estufa, né? O setor de transportes, o setor de transportes, à frente da indústria, o residencial, do setor residencial, ele está à frente desses, ele é o primeiro em relação à emissão de gases de efeito de estufa, né? E traz, reforça a importância de aumentar a participação de combustíveis renováveis, justamente nesse setor que emite bastante, né? Emite bastante gases de efeito de estufa. Outra coisa aqui que posso trazer é que, justamente, novamente, nesse meio que embate entre metanol e etanol na produção de biodiesel, é que apesar do etanol, ele ter grande disponibilidade no Brasil, né? O Brasil ser um dos maiores produtores de etanol no mundo e a toxicidade dele em relação ao metanol ser bastante inferior. O metanol, sabe-se que é um produto bastante tóxico para o ser humano. Apesar dessas vantagens, como eu já falei, o metanol, ele domina absolutamente a produção de biodiesel no país. E é verdade que o metanol tem algumas vantagens operacionais, digamos, na produção de biodiesel. Tanto que ele atualmente é o que domina. Vantagens dessas que, por exemplo, o tempo de reação é menor em relação ao etanol e também o excesso que é utilizado nele na reação é menor. Mas, principalmente, a vantagem que ele apresenta em relação ao etanol, digamos, é justamente aquela que eu falei, citei, em relação à separação, né? Que o metanol, a separação da mistura acontece de maneira fácil e do etanol não, que justamente é o fruto da nossa pesquisa onde a gente ataca, né? Tentando contornar esse principal problemático, né? Que esse é o principal empecilho na utilização do etanol na matéria-prima na produção de biodiesel. É justamente nesse ponto que dificulta bastante a utilização do etanol na matéria-prima. E outro fato que reforça essa necessidade de trazer essa tecnologia de utilização do etanol, né? Na produção de biodiesel, é o fato de que o metanol, ele é totalmente importado, né? O metanol utilizado na produção de biodiesel, ele é totalmente trazido do exterior, não é produzido aqui metanol no Brasil, nessa finalidade, né? E a cada ano, os gastos com metanol são crescentes, né? À medida que a porcentagem do biodiesel na participação do diesel comercializado cresce, os gastos com metanol, eles vão crescendo. Isso aqui estava crescendo, isso aqui foi apenas uma queda momentânea, ainda cortou a economia, mas a tendência é de crescimento, de fato, na importação do metanol e aumento dos gastos, né? Na sua compra, né? Evadindo o dinheiro do país. Pronto, a nossa metodologia, justamente, é a produção do biodiesel, inicialmente, né? Pela rota etílica. Após a produção, a gente vai submeter o resultado, a mistura contendo os produtos ao arrasto, né? Ao arrasto gasoso. E nele, a gente vai fazer a combinação aqui desses parâmetros, dessas variáveis aqui, temperatura e o tempo de exposição, né? Ao arrasto, fazendo essa combinação aqui desses diversos quantidades de temperatura e tempo de exposição, que vai dar um total aí de 15 ensaios, ou 15 não, 30 ensaios, né? Tenho 5 temperaturas e 6 em relação ao tempo de exposição, vai dar aí um total de 30 ensaios, utilizando aí a vazão de 2 litros por minuto. Após feito o arrasto, deverá ser feito... A gente vai monitorar o tempo de separação, né? Após ter acontecido o arrasto, a gente vai, justamente, monitorar o tempo que se deu para a separação da mistura, pois acontecia no metanol, assim, de forma mais fácil, e no etanol não acontecia, a gente vai, justamente, monitorar o tempo de arrasto que vai estar decorrendo aí após a separação, após a retirada do etanol. E, por fim, analisar as propriedades, né? Do biodiesel produzido, que estarão a analisar se as propriedades, de fato, vão estar em conformidade com as normas da NP, certo? Os resultados esperados é justamente ter êxito na remoção do etanol, ter êxito no arrasto do etanol na mistura, propiciando a separação, né? E é ideal que ela aconteça em um tempo ágil. A separação, não só de fato é esperada, mas que ela aconteça também em um tempo ágil, em um bom tempo, né? Não é ideal que a separação ocorra, mas que ocorra em muitas horas, é ideal que ela aconteça em um pequeno espaço de tempo. E, por fim, a qualidade do biodiesel, que é essencial aí na pesquisa, certo? A contribuição do setor energético, eu vejo que eu trouxe aqui também, é fomento da indústria nacional, tanto no setor sucro-alcoeiro, quanto na indústria do biodiesel, de fato, visto que possibilitando a utilização do etanol na produção de biodiesel, antes a matéria-prima que era importada, agora vai ser buscada no próprio país, aqui no Brasil, né? Que é o etanol, que já é vendido em larga escala, o Brasil é um dos maiores produtores, fomentando ainda mais a indústria brasileira, certo? E a indústria do biodiesel também, de fato, pois agora uma das matérias-primas vão ser bem mais acessíveis, né? O etanol é bem mais acessível aqui no Brasil, justamente pelas mesmas condições, e a diminuição do impacto ambiental, visto que o metanol é de origem fóssil, né? Tem origem no predominantemente do petróleo e petróleo e gás natural. Essa é uma das contribuições que a gente trouxe. E aqui, em relação ao nosso cronograma, eu acho que a hora já está passando um pouco, produção de biodiesel pela rotatírica inicialmente, os testes iniciais de arrasto gasoso com biodiesel, depois os experimentos, de fato, com utilização de óleo vegetal e, posteriormente, óleo residual. E, por fim, a análise do biodiesel. Certo? Eu acho que já deu tempo. Essa é a apresentação, por fim, justamente... Muito obrigado. Desculpa aqui o barulho de fundo aqui das dogas. Olha, o tempo de Didierlde foi 11 minutos e 22. Muito obrigado. Nós vamos passar de imediato para Igor. Igor, por favor, depois nós vamos fazer as considerações. Igor, sua apresentação. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Vou apresentar aqui. Todos vêm à minha tela? Muito bem, Igor. Pode começar, viu? Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor. Eu sou aluno de mestrado da pós-graduação de engenharia civil na área de simulação e gerenciamento de reservatório de petróleo. Sou orientado pelos professores Paulo Lira e Darlan Carvalho. E integro o grupo do Padmec, que já vem desenvolvendo um apoio de trabalho nessa área de simulação de fluxo em reservatório de petróleo. E o tema da minha pesquisa é formulações localmente conservativas para a modelagem da recuperação avançada de óleo em reservatórios de petróleo muito heterogêneos. Dendo só uma introdução aqui, é que usualmente os processos de recuperação de óleo podem ser subdivididos em três categorias. Na recuperação primária, secundária e terciária. Essa última também chamada de recuperação avançada. Na recuperação primária, o óleo é posto para fora do reservatório pela pressão natural existente dos fluidos confinados dentro da rocha reservatório. Contudo, à medida que o óleo vai sendo produzido, a energia do reservatório cai e grande parte do óleo fica remanescente ainda dentro do reservatório. É para contornar essas medidas, dá início à recuperação secundária, em que fluidos, usualmente água ou gás, são injetados dentro do reservatório, visando para uma repressurização e, ao mesmo tempo, agir como um fluido forçante e empurrando o óleo para os postos produtores. Entretanto, o óleo recuperado pelos processos primários e secundários corresponde por volta de 20% a 50% em média do óleo total disponível, deixando ainda muito óleo remanescer no reservatório. É nesse contexto que surgem as técnicas de recuperação aprimorada e avançada de óleo para tentar recuperar parte desse óleo remanescente. Os métodos de recuperação avançada, usualmente, são divididos em métodos térmicos, que consistem em aplicar calor dentro do reservatório, métodos químicos, como a injeção de polímeros e sulfatantes, injeção de fluidos miscíveis, como, por exemplo, a injeção do gás CO2, ou ainda outros métodos não convencionais, como a injeção de nanopartículas, de microrganismos. Aí, dentro desses métodos, o método de recuperação térmica, ele é um método que é considerado um dos mais avançados de recuperação avançada e que permite uma melhoria significativa no fator de recuperação de petróleo, sobretudo quando aplicado em reservatórios de óleos viscosos e de alta densidade. O vício que o calor é empregado no reservatório promove uma redução da viscosidade do óleo, facilitando assim o fluxo dele para os postos de produção. E, dentro desse contexto, o veículo mais utilizado para a injeção de calor no reservatório é o vapor saturado quente. Outros fluidos, como a injeção de água quente ou de outros gases, também têm sido tentados, porém, sem a mesma eficiência. Estima-se que cerca de 56% dos processos de recuperação de óleo envolvam a injeção de vapor saturado. E, uma vez que pesquisas indicam que grande parte das reservas de petróleo ainda no mundo provém de campos maduros, e que a descoberta de novos campos é cada vez mais escassa, associada ainda à baixa eficiência da recuperação primária e secundária, a principal motivação para o desenvolvimento desse trabalho foi buscar técnicas para aumentar o fator de recuperação de óleo, uma vez que pequenos aumentos no fator de recuperação podem significar quantias consideráveis da questão financeira. O objetivo desse trabalho é de incorporar um simulador de fluxo composicional para a recuperação avançada por meio da injeção de vapor saturado. E esse simulador vai ser desenvolvido dentro do ambiente integrado de Python, do grupo do Padmec, onde outros pesquisadores já vêm desenvolvendo outras pesquisas e desenvolvendo ferramentas e criando um ambiente em relação ao ambiente unificado de simulação. como é a investigação científica do uso de metodologias atuais e avançadas da simulação composicional aplicada em problemas desafiadores, como é o caso da recuperação avançada, e também de possíveis integrações com outros projetos que estão em desenvolvimento no grupo, como a utilização em multiscala e multinível, a aplicação desse simulador em reservatórios fraturados, por exemplo. A simulação de reservatório é uma técnica que usa diversas técnicas para descrever o escoamento multifácil e multicomponente no interior da rocha reservatória. Na indústria de petróleo, a simulação é muito totalmente utilizada para investigar os efeitos das diferentes estratégias de injeção e de produção e de desenvolvimento dos campos. Tradicionalmente, para a simulação, podemos destacar dois modelos, dois modelos, os modelos mais simplificados, como o bifásico ou o black oil, e os modelos composicionais. Nesses modelos mais simplificados, eles são amplamente utilizados, uma vez que eles tratam o estúdio de uma forma mais simples, resultando, então, um custo computacional baixo, quando comparado aos composicionais, que são mais complexos. E esses modelos simplificados, eles são amplamente utilizados em uma gama de reservatórios e diversas técnicas de recuperação. Entretanto, há algumas técnicas e alguns reservatórios específicos que esses modelos, eles não são, não conseguem representar de forma uma vida digna o fenômeno que ocorre nesses reservatórios. E aí, nesse contexto, surge a importância de utilizar os simuladores composicionais, o método composicional. Como exemplo desses casos em que o composicional é relevante, pode citar aí alguns reservatórios complexos, como alguns encontrados no pré-sal brasileiro, reservatórios em que a composição dos fluidos variam significativamente, e em reservatórios que estão submetidos a essas técnicas de recuperação avançada, que causam mudanças na estrutura química dos hidrocarbonetos presentes no reservatório. Aí destaca a importância da utilização de um simulador composicional para simular esses fenômenos. Bom, a abordagem que já vem sendo realizada nesse trabalho é por meio de uma revisão bibliográfica ampla na área de recuperação avançada, focando na recuperação térmica e, sobretudo, na injeção de vapor saturado. É o estudo dos modelos composicionais para simulação de reservatórios muito heterogêneos. É alguns estudos de formulações numéricas conservativas, como, por exemplo, o método dos volumes finitos, que é amplamente utilizado também em outros projetos de simulação do nosso grupo. É o aprendizado de linguagem de Python e a utilização de outras ferramentas de pré-processamento e pré-processamento. Além da implementação do método de recuperação térmica, com foco na injeção do vapor saturado. Em seguida, é de realizar um acoplamento do simulador térmico com o simulador de fluxo composicional, que vem sendo desenvolvido por outros integrantes do grupo do Padmec também. E aí poder resolver problemas, bem de parte da literatura, para comprovar as formulações e os códigos que forem a ser desenvolvidos. A diferença dessa pesquisa, obter justamente esse método conservativo implementado e funcionando corretamente para a simulação de injeção de vapor uma recuperação avançada. E obter um acoplamento adequado entre os fenômenos que envolvem o simulador térmico com a simulação composicional, permitindo assim obter resultados positivos quanto à utilização desses métodos térmicos para conseguir um aumento na produção de óleo em campos de reservatórios pesados e, consequentemente, obter um aumento no fator de recuperação. Além também de poder construir uma base para pesquisas futuras nessa área de simulação de outros métodos de recuperação avançada ou até de outros métodos térmicos também. A área que a produção esperada é poder trazer esse estudo de alternativas para maximizar o fator de recuperação tanto em campos que estão em desenvolvimento tanto como em campos maduros, na revitalização de campos maduros. contribuir com pesquisas na simulação composicional voltada a processos térmicos permitindo assim fazer simulações de modelos que se aproximam mais da realidade modelos não tão simplificados e que, em geral, os simuladores mais que usam métodos mais simples como eu citei anteriormente, dos bifásicos e do black oil não são capazes de simular. Além também de agregar conhecimentos na área de computação científica na modelagem e simulação de esclamento em reservatórios de petróleo. Com relação ao cronograma eu entrei no mestrado seis meses antes do início do PRH então alguns itens desses aqui já se encontram em andamento como cursos de disciplinas o levantamento bibliográfico que se estenderá até o final do mestrado a aprendizagem de Python das formulações conservativas dos modelos composicionais e das modelos de injeção de calor aí os próximos passos seriam a implementação do método térmico acoplamento com o composicional a obtenção dos resultados e aí por fim a escrita de artigo e da dissertação algumas disciplinas que eu já cursei foi dinâmica de estudos computacionais a simulação numérica de reservatório de petróleo e a disciplina de programação paralela atualmente eu estou cursando a disciplina de elementos de geologia do petróleo de energia e meio ambiente fluxo multifácil e meios porosos deformáveis e métodos numéricos avançados na simulação de reservatório essas disciplinas em vermelho eu destaquei porque são disciplinas obrigatórias do PRH aí eu ainda irei também complementar com mais duas disciplinas de modelos constitutivos de geomateriais e a disciplina de métodos matemáticos uma pergunta só para essas informações pertinentes sobre a que eu teria acesso a toda a infraestrutura do LitPEG e sobretudo aos laboratórios de computação científica e visualização e o laboratório de simulação e gerenciamento de reservatórios para a infraestrutura do departamento de gêneria mecânica e civil da UFPE salas, computadores acessar programas acadêmicos e domínio livre e também ferramentas desenvolvidas dentro do próprio grupo a extensa bibliografia na área que o grupo vem adquirindo ao longo de outros projetos o Periódicos CAPES e também a PRH pode contribuir aí para no futuro poder divulgar os resultados dessa pesquisa em eventos científicos e afins era isso Igor, muito obrigado 11 minutos e 19 segundos vamos passar imediatamente para o Edilberto por favor, Edilberto uma palavra certo Edilberto, querido iniciar aqui a apresentação pessoal, muito obrigado Edilberto, você está? estou colocando para iniciar tem a vontade a gente está de novo tem que, como disse se você começar vai derrubar o quem estava antes não é a professora Sábia, vai derrubar enquanto o Edilberto está aí compartilhando muito obrigado aos orientadores que se fazem presentes ainda não mas deve aparecer deve ser um tempinho aí para a sua fique tentando Edilberto tenta não compartilhar a tela inteira que às vezes vai melhor tenta compartilhar a sua janela opa, começou 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 compartilhando certo posso ir? está aparecendo o vídeo é como se eu tivesse pensado quando tiver o dinheiro agora opa apareceu apareceu Edilberto pode iniciar, viu? fica à vontade foi certo então boa tarde meu nome é Edilberto Silva sou aluno de graduação em engenharia civil bolsista aí na área de biotecnologia ambiental e eu tenho como tema do plano de pesquisa a codigestão anaeróbica de biomassa algal com diferentes resíduos orgânicos para otimização da produção de biogás sobre orientação aí do professor Vanderli Leite e da professora Lourinha Florencio bom então é é de conhecimento de todos né que o planeta passa aí por dificuldades como a escassez de água a poluição ambiental associadas aí à crise energética mais precisamente aí ao centro da matriz energética e são problemas aí que precisam de diferentes alternativas né para serem contornados então as microalgas elas têm potencial de mitigar tais problemas né as microalgas que são micro-organismos que podem crescer fotossinteticamente e geralmente microscópicos que são capazes de utilizar CO2 para produzir oxigênio na presença de luz e são micro-organismos bastante diversificados né existem milhares de espécies de microalgas tanto de água doce como de água salgada e aí nas estações de tratamento de esgoto elas podem ser utilizadas como método de tratamento de águas residuais nas lagos de estabilização aqui em especial as lagos de alta taxa ela ocorre um processo simbiótico entre as bactérias e as algas a fim de estabilizar a matéria orgânica e aí as microalgas elas são ricas em matéria orgânica carboidratos proteínas e lipídios então alguns estudos já tem buscado soluções de remoção e reaproveitamento dessas microalgas para mitigar os problemas citados inicialmente e aí como elas são ricas em matéria orgânica elas tem um potencial energético explorável através da digestão anaeróbica então a digestão anaeróbica ela aparece aí como uma promissora alternativa tecnológica porque ela consegue tem a capacidade de converter uma grande variedade de resíduos orgânicos em energia de fontes renováveis e aí produz o digestato que pode ser utilizado como biofertilizante e o biogás então o biogás ele é constituído aí composto aí por metano de oxicarbono hidrogênio hidrogênio entre outros e em especial por metano de 50 a 80% e essa presença de metano no biogás confere características de poder calorífico a ele que é podendo ser utilizado como fonte de energia para a geração de energia elétrica térmica e na produção de biometano e o que acontece hoje nas estações de tratamento de esgoto do Brasil é que o biogás gerado ele muitas vezes ele é queimado sem que seja feita o aproveitamento energético então com o novo marco de saneamento a gente vê aí uma oportunidade para avançar nessa questão de aproveitamento do biogás e através da purificação utilizando o biometano então outros resíduos além das algas resíduos que são comuns e que fazem parte da economia de Pernambuco como o lodo secundário bagaço de cana bagaço de uva e o glicerol também tem potencial de gerar energia por meio da digestão anaeróbica e aí porém a digestão anaeróbica ela possui algumas desvantagens que podem ocasionar instabilidade ou até paralisar a atividade dos micro-organismos no caso da digestão anaeróbica a monodigestão somente utilizando um tipo de resíduo por reator e aí entre os problemas está alta concentração de nitrogênio amoniacal situação desequilibrada de nutrientes acidificação rápida entre outros que são problemas que são enfrentados na monodigestão e especificamente nas micro-algas uma das maiores complexidades da digestão anaeróbica são a baixa digestibilidade da parede celular que é muito resistente e também um desequilíbrio na relação do carbono nitrogênio e aí como alternativa tecnológica surge a codigestão anaeróbica que é um consórcio entre os substratos ou seja a mistura dos substratos em um reator e aí em geral a codigestão ela melhora o rendimento dos digestores anaeróbicos em virtude de um cirangismo que é estabelecido no processo sendo assim o objetivo do meu projeto é analisar a influência da codigestão anaeróbica de biomassa algal com outros substratos orgânicos na produtividade do metano então buscamos avaliar a melhor combinação de co-substratos para otimizar a produção de metano através da codigestão de biomassa algal diferentes resíduos orgânicos então sabe-se que a população mundial ela vem crescendo cada vez mais e com o crescimento da população cresce também a produção e o descarte inadequado de resíduos sólidos orgânicos além do crescente uso de combustíveis fósseis então que esses problemas ainda constituem um dos maiores desafios a serem solucionados no século XXI então aí com isso nos últimos anos muitos pesquisadores eles têm buscado integrar a gestão de resíduos sólidos orgânicos a produção de energia limpa devido à destinação final de resíduos sólidos orgânicos e também do uso de combustíveis fósseis e aí a digestão anaeróbica vem sendo considerada uma tecnologia promissora nesse sentido porque ela promove a conversão da fração orgânica presente nesses resíduos em energia e com relação a co-digestão tem aí na literatura muitos resultados positivos da co-digestão de microáguas com outros substratos então a abordagem do meu trabalho a metodologia ela é baseada no teste do potencial bioquímico de metano através como vocês podem ver através de quatro experimentos onde a biomassa algal ela é comum a todos e muda-se apenas o lodo dos co-substrados além da adição de inócuo e aí serão avaliadas diferentes proporções entre a biomassa algal e o co-substrado para ver a proporção que será mais eficiente na produção de biogás e aí os testes eles foram conduzidos em batelada através de frascos reatores de 250 ml em triplicata sob condição mesofílica 30 mais ou menos 2 galceus que é uma condição propícia para o desenvolvimento dos micro-organismos então aqui eu tenho um exemplo de como já é realizado esses testes lá no laboratório de saneamento ambiental e aqui tem um esquema de um conjunto de três reatores então aqui tem o reator que vai ser de 10 a 20% de red space e o restante com substrato inócuo e uma solução nutriente além de água deionizada para alcançar o volume desejado então o resultado ele será expresso em normal mililitros de metano por gramas de sólidos voláteis adicionados ou seja esses sólidos voláteis são dos substratos e aí haverá uma medição quantitativa do metano através do deslocamento da solução de hidróxido de sódio bom então isso era assim que com a codigestão né alcance-se aí uma maior eficiência comparada aí a digestão de apenas um tipo de resíduo por reator esperamos aí um aumento da digestibilidade dos substratos consequentemente consequentemente um aumento na produção de biogás uma diminuição do tempo necessário para a estabilização da matéria orgânica esperamos apresentar a proporção de biomassa ao galo e de co-substrato mais favorável à obtenção do biogás bom então a contribuição esperada para o setor da energia é que através da codigestão anaeróbica dos resíduos orgânicos a gente tem o biogás como já falei é constituído principalmente por metano e de oxicarbono cerca de 50% a 80% de metano e aí através de uma purificação através de um refino com a retirada de umidade retirada de sulfato de hidrogênio de dióxido de carbono a gente chega no biometano o biometano que ele pode ele é basicamente metano que é produzido a partir dos resíduos orgânicos porém passando aí por uma purificação e aí após essa purificação ele pode ser utilizado como gás em veículos ou injetado na rede de gás natural também pode ser utilizado aí em tratores em veículos pesados e também pode ser transformado em energia elétrica térmica e mecânica por meio de máquinas a gás e caldeiras bom, aqui a gente tem um exemplo positivo aí de de uma unidade de demonstração de biogás e biometano lá no Paraná que teve sucesso aí na introdução de implantação do eles utilizam aí o biometano para abastecer a frota de veículos e aí a gente então aqui é meu cronograma de trabalho inicialmente a gente tem um eu ainda não cursei nenhuma disciplina então tem esse primeiro período aí para para cursar as disciplinas obrigatórias efetivas do programa e o restante para as atividades específicas do programa então com a oportunidade desse período suplementar 2020.3 eu tentarei colocar a cadeira de energia e meio ambiente e a cadeira de avaliação de impacto ambiental que são obrigatórias para quem é de engenheiro esse período então esse esse plano de trabalho tem aderência aos projetos já desenvolvidos desenvolvidos pelo laboratório de saneamento ambiental se insere no escopo do projeto chamado Universal produção de biodiesel metano a partir do cultivo de microagas em influência doméstica e ele também tem relação com as atividades do LSA junto ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Estação de Tratamento de Vigotos Sustentáveis a qual a UFP é a instituição mesmo Bom, então é isso muito obrigado e agradecer também as a minha mestranda além de soar as do LSA e a bolsista DTI e a Amanda Maria também que nos ajudou nos ajudaram nesse plano de trabalho Gilberto muito obrigado 11 minutos por favor Lucas Ravelis sua apresentação nós vamos deixar o pessoal antes que Lucas Lucas nós vamos fazer todas as intervenções no final como vocês já notaram Lucas quando estiver pronto viu Lucas dá pra ver a tela dá muito bem pode começar Perfeito querido Bem pessoal primeiramente boa noite meu nome é Lucas Ravelis eu sou aluno do departamento de energia nuclear do programa de pós-graduação do PROTEM sou bolsista de doutorado do PRH e estudo na área de tomografia computadorizada de raios de gama e X aplicada meio porosos e sou orientado pelo professor Antonini que é orientado pelo professor Arthur Coutinho e hoje eu vou aqui apresentar meu plano de trabalho de pesquisa que é sobre a caracterização da porosidade e permeabilidade em rochas utilizando simulações fluido-dinâmicas em escala de poro e aprendizado de máquina bem a gente sabe que para determinar para o estudo do reservatório de petróleo é de extrema importância a determinação dessas propriedades petrofísicas que são elas em geral a permeabilidade e a porosidade com ela possível determinar a dinâmica dos fluidos em seus milhares porosos e ver o potencial de acúmulo de óleo e gás e a transmissão desse mesmo fluido contudo a determinação dessas propriedades petrofísicas são feitas comumente em laboratório ou em campo que acabam sendo meios bem demorados e onerosos nesse sentido a gente tem a física digital de rochas que vem surgindo onde é possível através de um imaginamento do meio poroso determinar as propriedades petrofísicas como a porosidade total porosidade relativa permeabilidade absoluta e a permeabilidade efetiva para tanto a gente tem a tomografia computadorizada de raio-x que ela é uma técnica não destrutiva e não invasiva que ela é capaz de demonstrar o meio poroso e ela é uma das técnicas que mais vem sendo utilizada na FDR que é a física digital de rochas bem dentro das técnicas da física digital de rochas nós podemos destacar aqui algumas técnicas que vão utilizar nossas imagens que são produzidas a partir do imaginamento com a tomografia-x que são a simulação de fluidos em meios porosos que a gente pode usar modelos de redes de poros métodos de elementos infinitos e métodos de diferenças finitas e o método de latice e bozman que a partir disso a gente pode fazer simulações no nosso meio poroso na escala de poros e a partir disso determinar macropropriedades como a permeabilidade e mais recente a gente tem visto o aumento de técnicas de aprendizado de máquina que elas podem ser não supervisionadas ou supervisionada dentro das técnicas supervisionadas a gente ainda vai ter técnicas de classificatória que vão classificar o meio em relação a classes pré-determinadas e métodos regressivos que vão nos dar um valor próximo do exato que foi medido experimentalmente e dentro das técnicas de aprendizado de máquina a gente tem um subconjunto que é a deep learning que é justamente utilizar mais camadas para tentar determinar com melhor precisão essas nossas propriedades e dentro de deep learning a gente tem o convolution neural networks que são as redes neurais de corvolução onde são aplicadas comumente imagens e a gente vai aplicar transformadas nessas imagens até conseguir extrair as características necessárias para determinar aquela nossa aquela nossa característica e em meios de segmentação de imagens que é uma das técnicas importantes na física digital de rochas a gente tem o autoencoder também que ele vai diminuir a nossa imagem extrair as principais características delas e depois com o mesmo processo a gente vai aumentar tendo apenas aquela imagem com as características principais tendo em vista isso o nosso objetivo do trabalho é desenvolver processos na área de física digital de rochas para otimizar automatizar e minimizar os erros no processo de determinação da porosidade e permeabilidade em rochas de reservatórios e para atingir esse objetivo nós vamos ter como objetivos específicos avaliar propriedades petrofísicas de rochas de reservatório a partir da caracterização de meios porosos com microtomografia computadorizada de raio-x e simulação de fluxo na escala de poro avaliar as propriedades petrofísicas com aprendizado de máquina a partir de características extraídas das imagens obtidas no micro-TC e analisar as propriedades petrofísicas com aprendizado de máquina a partir de imagens obtidas com micro-TC utilizando a nossa CNN aqui na relevância do tema a gente sabe que uma das grandes metas durante o desenvolvimento do pré-sal é aumentar justamente o fator de recuperação ou seja aumentar a quantidade de óleo produzida pelos reservatórios nesse sentido a determinação das propriedades petrofísicas é essencial contudo as metodologias tradicionais são baseadas em ensaios utilizados para quantificar as propriedades petrofísicas são muito onerosas e podem danificar as amostras de roja devido às pressões envolvidas no processo desse modo as nossas técnicas de FDR podem auxiliar na modelagem das propriedades petrofísicas dos reservatórios de modo a minimizar o tempo de processamento minimizar os erros de operação envolvidos pela referência humana e automatizar os processos tornando eles ainda mais rápidos bem aqui tem um pequeno resumo da nossa abordagem inicialmente nós vamos ter a aquisição dos plugues esses plugues vão ser determinados experimentalmente a corosidade e a permeabilidade dele que vai ser utilizado principalmente como técnicas de alvo para nossos aprendizados de máquina e validação para nossas técnicas de simulação e com esses plugues em paralelo também vai ser realizado o escaneamento das imagens depois do escaneamento nós vamos reconstruir as imagens o nosso tomógrafo vamos realizar a segmentação do meio poroso a partir dessa segmentação a gente vai poder realizar a caracterização morfométrica do meio poroso que com ela vai ser possível estimar a porosidade e com ela vai ser as nossas características nossas variáveis independentes que serão utilizadas no aprendizado de máquina normal também a partir dessa segmentação vai ser reconstruído um meio tridimensional poroso e feita a simulação fluido dinâmica para estimar a permeabilidade e a partir da nossa imagem bruta saída do tomógrafo a gente vai utilizar redes neurais convolecionais com o plugue do tensoflu para justamente determinar experimentalmente para tentar estimar a porosidade e a permeabilidade vem aqui a divisão das etapas primeiro vai ser a aquisição das amostras a gente vai obter tubos cilíndricos das rochas fornecidas pelo grupo geoquante nós vamos fazer o escaneamento das amostras com o tomógrafo de raio-x pertencentes ao grupo ICSMP do laboratório de radiação X do PROTEM a partir dessas imagens nós vamos fazer uma reconstrução e segmentação das imagens a segmentação a gente vai utilizar o plugin esquemage do Python para determinar o ponto em que pode ser separado em poro e matriz da rocha depois disso a gente vai poder fazer a caracterização morfométrica do nosso meio poroso reconstruir o modelo tridimensionalmente e a partir dele fazer simulações fluido-dinâmicas e para validar esses nossos resultados a gente vai determinar experimentalmente a porosidade e a permeabilidade no grupo com o porosímetro a gás e o permeâmetro a gás do grupo Labris da UFRN onde a gente vai utilizar a lei de Darcy para determinar a permeabilidade e por último nas nossas técnicas de aprendizado de máquina a gente vai utilizar a técnica de aprendizado de máquina comum e a aprendizado de máquina profunda para determinar a porosidade e a permeabilidade e aqui está um esqueminha só para demonstrar a diferença entre as duas basicamente na nossa técnica de aprendizado de máquina nós iremos extrair todas as características da nossa imagem tomográfica e a partir disso nós iremos utilizar uma máquina que nos vai dar a informação final de porosidade e permeabilidade já no aprendizado profundo de máquina a gente a partir da imagem bruta a gente vai utilizar uma rede mais complexa e mais densa e a partir de processos de convolução de minimização do tamanho dos slices e aumento do tamanho das características a gente vai poder chegar a um resultado final que espera seja igual ao que foi medido experimentalmente e como resultados esperados espera-se estimar porosidade as propriedades petrofísicas das rochas com microTCX e as simulações de fluxo na escala de poro espera-se ainda determinar as propriedades petrofísicas de porosidade e permeabilidade de modo mais rápido automatizado e minimizando os erros com os modelos de machine learning e a contribuição para o setor de energia a gente sabe que as propriedades petrofísicas determinadas nesse trabalho são de fundamental para melhorar o fator de recuperação das rochas reservatórias de modo mais eficiente automatizado e com menores incertezas provenientes das decisões humanas sendo assim será possível fornecer informações de fundamental importância para o setor de óleo e gás sendo elas mais precisas para que se possa tomar as decisões aumentando assim a quantidade de óleo e gás produzida pelos reservatórios aqui está um pequeno resumo do nosso cronograma de trabalho durante os quatro anos nos quatro primeiros semestres é esperado o cumprimento das disciplinas desde esse primeiro semestre está começando a ser realizada a revisão de literatura a coleta das amostras está prevista para ser iniciada no próximo semestre a aquisição das imagens tomográficas vai ser feita em paralela com a coleta das amostras a reconstrução das imagens também as simulações fluido dinâmicas também e a validação dos resultados está prevista para ser iniciada no primeiro semestre do terceiro ano então a aplicação dos modelos de aprendizado de máquina vai ser está prevista para ser iniciada no primeiro semestre segundo ano as publicações de artigos está prevista no segundo semestre segundo ano e no segundo semestre do quarto ano e a redação de tese está prevista para ser inicializada no próximo semestre e o seminário um e seminário dois que são obrigatórios no PROTEM está previsto para o primeiro semestre do segundo ano e o primeiro semestre do quarto ano e no último semestre a defesa de tese então aqui está as disciplinas que são obrigatórias serem cursadas pelo PRH no UDEM em vermelho está que eu estou cursando agora e em preto está que eu pretendo cursar no próximo semestre e as observações pertinentes são só que o projeto é extremamente viável e tem apoio dos grupos ICSMP e GeoQuant do quais detêm de todos os recursos físicos e computacionais necessários para a realização do projeto e pronto Muito obrigado espero que você melhore desse fungado que você apresentou durante toda a apresentação que você melhore realmente e que na próxima apresentação oculte aí a legenda do MIT que atrapalhou um pouco seus slides que ainda continua embaixo mas fora isso acho que ficou mais nervoso por conta do orientador que é o coordenador mas fique tranquilo Lucas Ravelich então pessoal ele gastou 12 minutos e 13 foi o único que infringiu o tempo regulamentar mas mesmo assim muito obrigado muito obrigado Lucas vamos agora pessoal nós estamos em 18 horas então estamos dentro nosso seminário vai até às 18h30 eu acho que esse sistema foi bom porque todo mundo ficou aqui até pelo menos as apresentações foram nós temos hoje nós estamos agora presente 38 presentes eu acho que todos os orientadores estiveram presentes durante a apresentação de seus de seus alunos e relembrando nós temos a comissão de avaliação professor José Antônio professora Sábia e professor Paulo Roberto Maciel então a gente vai começar com as observações lógico nós vamos também abrir para os orientadores caso queiram fazer alguma intervenção mas eu acho que é pertinente de forma extremamente objetiva que a comissão de avaliação Antônio Sábia e Paulo queiram fazer algumas considerações sobre e outra coisa pessoal nós pedimos que vocês nos enviassem o plano de trabalho o plano de trabalho tem sido avaliado já foi avaliado pela comissão gestora e nós vamos em breve estar a partir desse momento enviando para cada aluno e orientadores as nossas observações Muito bom Antônio 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 eu queria só lembrar que uma observação não sei se já foi compartilhado Antônio com os bolsistas o manual do bolsista do PRH Sábia todo o manual de usuário foi distribuído e foi pedido que cada um assinasse um termo de conhecimento do manual do usuário do PRH maravilha esse manual e também eu acho que maravilha não só para os alunos como para os orientadores também viu Sábia todos têm conhecimento sobre isso eu até vou confessar que eu cometi um deslize mas foi um deslize no bom sentido que eu apressei todo mundo por conta do prazo de envio desse plano de trabalho mas na verdade nós temos um prazo maior mas é muito melhor a gente apertar para que tenha mais tempo e de toda maneira o meu engano foi o seguinte que os três meses a partir da vigência da bolsa era exigência apenas do pós-doc para os outros alunos eram seis meses mas a ANP terminou até por adiar esse que terminou no dia 30 de junho adiou até o dia 31 de julho por um problema simples que o sistema não estava ainda adequado para receber os planos de trabalho mas isso é um detalhe e a nossa obrigação é que como as bolsas têm sido religiosamente pagas pela ANP e que nós estamos aqui para cumprir fazer o nosso trabalho as nossas pesquisas e eu acho que isso é importante que seja feito então Sábia por favor uma palavra desculpa minha interrupção Antonino você é o chefe eu queria parabenizar nosso chefe o coordenador ele é muito eficiente tem muita energia não consigo fazer acho que metade do que o Antonino faz não tem isso eu não tenho me emocionando chorando aqui não existe o comandante da comissão gestora na qual ela faz parte o Paulo o professor Antônio só lembrei desculpa Sábia professor Leonardo Guimarães que faz parte da comissão gestora me mandou um e-mail assim de última hora dizendo que teve uma consulta médica que ele não estava e o professor Leonardo está em consulta médica viu só para dar que todos estariam aqui presentes nesse momento mais uma vez Sábia me desculpe por favor vocês já começam a perceber que o PRH tem uma batida diferente o que eu acho mais bacana como o Antônio falou é que essa disciplinaridade a gente vê algumas ferramentas aplicadas em uma determinada área mas que também pode ser aplicada em outra área então acaba gerando essa cooperação entre os alunos e entre os professores que trabalham no PRH o que é muito bacana quero dizer que eu gostei muito das apresentações sabe a maioria dos alunos acabaram de entrar né então aluno de graduação né eu vi o Edilberto e o Helder que eu entendi que o Helder também é de graduação né Helder isso isso então assim os meninos que acabaram né de começar no projeto e e com desempenho e um domínio bacana do tema já entendeu eu no início gostei da maturidade né com que todos vocês apresentaram o que eu gostaria de pontuar é que a gente precisa sempre ter em mente que o PRH ele tem essa característica multidisciplinar então às vezes é é importante dar uma conceitualização em alguns momentos então talvez no trabalho é do Helder eu senti um pouco de falta é por deficiência minha mesmo viu Helder é de como já não me lembrava mais como era que era o processo de produção de biodiesel onde é que estava a transesterificação onde é que entrava o metanol e onde que era que quimicamente o etanol era melhor que o metanol o o que que o metanol do ponto de vista químico é melhor que o etanol porque que o etanol não consegue é ultrapassar onde é que está essa limitação então eu senti um pouco de falta é desse desse momento que a gente coloca todo mundo no mesmo nível de entendimento tá é e aí lembro isso para todos né porque o PRH tem essa característica é em relação ao que o professor Antônio apresentou no começo né para a gente trazer sempre os gargalos tecnológicos né acho que todos apresentaram né muito bem os gargalos tecnológicos de seus trabalhos mas acho que sempre é importante a gente quando apresentar o gargalo tecnológico apresentar de forma comparativa sabe o que é que já tem na literatura sobre isso para que a gente entenda essa é a lacuna né que às vezes na literatura tem algo semelhante mas em outra condição em outras temperaturas em outro clima enfim que precisa que justifique então você tem um pouco de falta somente dessa abordagem tá de forma geral excelente excelentes apresentações meninas parabéns viu temos que ter umas meninas aí tem muitos meninos obrigada obrigada Antônio obrigada Antonino obrigada Sávio Antônio tá aí já ok professor Antonino eu tô por aqui eu acho que Sávio sintetizou bem eu achei muito bom eu já tinha visto alguns planos de trabalho que foram que foram disponibilizados para o pessoal da comissão de estoura justamente dar uma primeira observada junto com os orientadores e acho que o pessoal cumpriu a exigência do coordenador do tempo do tempo justinho e tudo e justamente a ideia é ser algo bem dinâmico não ser cansativo são muitas áreas e isso que Sávio falou é uma coisa importante quando a gente tinha as apresentações dos PRHs que são mistos que envolvem vários departamentos ou várias áreas tem essa questão por exemplo você vê uma apresentação de simulação numérica vê uma apresentação por exemplo de produção de biodiesel a gente vai ver se a gente tinha isso no passado vê uma apresentação de algo totalmente do ponto de vista de aplicação de geologia existe essa questão algumas apresentações elas podem trazer um pouquinho mais de conceituações sem que ficasse chato isso é uma coisa que a gente pode evoluir para que todo mundo entenda pelo menos em parte o embasamento no qual está sendo proposto o trabalho mas a visão é mais ou menos essa e do que foi feito ou seja mostrar qual o problema que eu estou tratando eu estou tratando a partir dessas expertise desse acabou-se aquele conhecimento do meu grupo etc e pretendo oferecer essa ou trabalhar com essa solução e todas as apresentações foram legais são em áreas diferentes etc e são muito interessantes e aí por exemplo nesse contexto o que eu poderia por exemplo acrescentar por exemplo quando se trabalha com essas soluções por exemplo a gente via eu já vi bastante apresentação por exemplo na área de biocombustíveis de combustíveis alternativos aí como o Sávio falou uma coisa interessante é por exemplo Lucas está trabalhando com essa questão de caracterização de rocha e aí ele vai trabalhar com uma área que é emergente para caracterização de biosporose e aí por exemplo uma coisa ele explicou o que ele vai fazer aí o que é que ele pode fazer no final é uma coisa muito importante e vão perguntar por exemplo o que você faz ali ele explicou que vai trabalhar na melhoria do processo de caracterização então o que é que pode ser melhorado ali o que é que você está fazendo você vai trabalhar para melhorar o tempo do resultado ou resultados mais precisos como ele comentou e aí foi o que o Sávio falou assim o que é que o teu trabalho ele é importante ele é destacado em relação ao que o que existe hoje em termos de softwares por exemplo softwares comerciais fazem coisas semelhantes ao que você mostrou por exemplo qual é o teu diferencial ou o que você pretende atacar isso tem que ficar bem bem marcado na apresentação por exemplo da digestão na questão da biodigestão pretanal por exemplo uma coisa que era muito comentada se trabalha às vezes muitos temas do ponto de vista acadêmico mas quando você vai por exemplo para uma escalabilidade do processo muitas vezes não funciona não dá certo não é algo que o governo quer investir que as pessoas querem investir ou seja é algo que você descobre interessante do ponto de vista laboratório acadêmico mas aquilo não vai atrair uma indústria então assim tem muita discussão em torno disso então por exemplo se você faz na outra apresentação se mostrou um exemplo que está aproveitando o metano de forma já ou seja um uso para uso em veículos por exemplo aí exatamente o que o Sábio falou por exemplo ao final pode se mostrar por exemplo a minha vale sem característica no contexto nacional ou mundial ou de soluções etc ele já está encaminhado dessa forma ou ele por exemplo tem essa escalabilidade ou existe tal perspectiva por exemplo de apoio de programa do governo porque aí se tem uma ideia de que aquilo realmente não é só algo que vai gerar uma tese é algo que que com certeza por exemplo uma indústria pode pegar e dizer bom eu vou investir nisso e vou criar por exemplo uma linha de produção eu vou sair do piloto que está dentro de uma sala e vou levar por exemplo para uma escala maior isso é super importante e acho que essa é a parte forte do programa além da multidisciplinaridade que eu acho algo fantástico nunca me canso de aprender de ver representações diferentes e coisas que interagem para uma cadeia totalmente imensamente diversificada que é a cadeia de energia então seria isso sempre as apresentações e aí os orientadores podem ajudar nesse aspecto os alunos que é contextualizar como a Sábio falou não só na literatura como na própria indústria por exemplo explicar isso aqui vai ser melhor vai ser mais rápido vai ganhar tempo vai poupar dinheiro já existe uma possibilidade de escalabilidade industrial esse tipo de coisa se puder fazer essa contextualização é muito importante obrigado Antônio obrigado Antônio Paulo professor Paulira quer dar uma palavra para o professor Paulo por favor boa noite a todos eu vou ser bem bravo estava escondido pois não Paulo primeiro eu vou dar a mão apalmatória que hoje em dia está uma loucura completa você não consegue ficar fazendo uma coisa só e aí algumas vezes eu perdi um pouco porque você acaba tentado a ficar olhando em paralelo as demandas de e-mail de WhatsApp até às vezes tentando assistir duas reuniões o que entra em parafuso a cabeça mas veja eu gostei muito das apresentações acho que não podíamos esperar nada diferente alguns estão iniciando o processo então a ideia era apresentar realmente a proposta o pessoal já demonstrou algum domínio e alguns claro mais maturidade então mais tempo então em linhas de gerais eu fiquei satisfeito com a apresentação já foram colocados alguns pontos aí por Antônio e Sábia acho que quando eu li também os projetos foi a mesma coisa os projetos os três que eu li estavam muito bons os três que eu li tinham dois do grupo de saneamento ambiental e biologia molecular e um do grupo aí da energia lá de nuclear e que tinha uma interface muito grande então acho que isso tem que ser se os grupos já não trabalham juntos e viriam assim como por exemplo eu vi que o trabalho do Lucas também tem muita coisa a ver com o que também no nosso grupo tem professor Ramiro Darlan eu e também estamos extremamente interessados e pretendendo fazer coisas muito semelhantes então acho que tem espaço para muitas colaborações conjuntas e eventualmente até em áreas distintas como foi colocado aí surgem às vezes ideias conjuntas isso é um fator muito rico como disse Antônio como disse Antônio Antônio é extremamente rigoroso ele disse que Lucas não não seguiu o prazo por causa de 13 segundos foi o único que superou o tempo regulamentar pelo amor de Deus acho que nesse aspecto ninguém ninguém pecou enfim eu não não tenho grandes comentários a não ser parabenizar Antônio pela iniciativa infelizmente isso não é presencial mas algum dia vai voltar a ser e no PRH antigo depois disso às vezes tínhamos uma happy hour tinha campeonato de dominó tudo integrava realmente isso em alguns momentos nem sempre funcionou perfeitamente mas quando funcionou foi muito rico também em outros aspectos além do acadêmico puramente então todos de parabéns eu fiquei curioso com algumas coisas do Lucas mas oportunamente a gente conversa eu estava falando com o microfone fechado Paulo professor Paulo Roberto Marcel Lira muitíssimo obrigado eu não acredito que eu tinha fechado há quanto tempo eu estava fechado mas olha é uma questão de lógico eu exagerei um pouquinho com o Lucas mas a gente tem que começar a ser extremamente rígido e eu procurarei ser ainda mais no seguinte o nosso seminário vai até as 18h30 nós temos 5 minutos para finalizarmos a nossa reunião que eu acho que o bom é que a gente possa realmente cumprir o horário então eu vou abrir 5 minutos eu mais uma vez gosto corroboro com tudo foi dito gostei muito estou aqui realmente emocionado as apresentações foram muito boas em termos de nível de tudo e aí para que a gente possa eu vou fazer um lembrete lógico tem muita coisa que eu vou falando aproveitando a medida que nós vamos ter os seminários a gente vai complementando tem a LAN nosso PV tem a secretaria que eu mostrei aí com a Lene e com o Floriano mas aí eu vou abrir pessoal quem quiser realmente para a gente obedecer são 18h26 daqui a 4 minutos encerraremos impreterivelmente para que na próxima quinta-feira lembra eu vou projetar aqui se não estiver projetando na próxima quinta-feira nós teremos as apresentações de Wagner Felipe Ítalo e Alisson então por favor vamos seguir eu sentia falta eu ia fazer uma chamadinha mas eu estou aqui já registrado com os nossos alunos bolsistas todos presentes senti a falta de Raniel e de Pedro mas aí a orientadora que estava aqui Liliane está aí Liliane lembre aí que é importante a participação de todos vocês nesses seminários de Pedro que é aluno de Ramiro hein ou está aí Liliane botando Raniel está sem internet professor ele entrou com o login da mãe dele Joelma Farias mas o pacote de dados do celular dele que ele estava compartilhando para o computador acabou aí ele só assistiu a primeira e a segunda apresentação foi uma pena é uma pena espero que ele invista um pouquinho da bolsa dele para comprar um chip para ver como é que o PRH possa ajudar nisso também o senhor Amir estava em aula disse Paulo perfeito veja bem pessoal sabe eu não posso perder esse hábito de estar cobrando esse é o papel do coordenador que todos participem então pessoal eu vou eu vou me calar que eu não não consigo mas por favor fechar o microfone viu para quem quiser fazer os comentários eu quero dar os parabéns ao coordenador que fez aniversário antes de ontem Lourdinha por favor Lourdinha eu vou até eu vou até me apresentar 5.8 parabéns professor dia da professoria também no dia 20 completou e outras grandes cientistas como Santos e Dumont dia 20 obrigado pessoal Lourdinha você não devia ter feito uma coisa dessa como eu não devia muito bom obrigado a todos 5.8 5.8 daqui a pouco eu estou com a carteirinha de idoso tem suas vantagens que estaciona em lugares melhores está vendo Paulo Paulo quando eu digo uma coisa dessa não mas olha pessoal nós estamos 18h29 próxima quinta-feira de 23 vocês viram aí vai ser na hora do almoço não esqueçam eu vou como sempre lembrá-los se preocupe não amanhã eu estou lembrando na quinta de manhã espero que estejamos juntos que é um prazer enorme estar com vocês todos e não se preocupe 18h30 eu vou apertar aqui no botão de encerrar a reunião e quinta-feira espero já estou com saudade de vê-los todos aqui um abraço professor Antonino um abraço até amanhã até amanhã parabéns Antonino obrigado 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 Schuller prazer em vê-lo viu firme e forte tchau até a todos até um abração a todos Floriano um abração aparecendo aí feliz em vê-lo Artuzinho um abraço todos eu vou dizer o nome de todo mundo Rafael todo mundo Vitor Fernando Gustavo Antonino parabéns e estou dando agora de novo perfeito querido muito obrigado vou fechar conforme prometido 18h30 um grande abraço até quinta-feira um grande abraço tchau tchau tchau